Salve, salve galerinha! Suave? Então, começando a primeira chamada pro Bate-Bola com Adam eu vou cobrar perguntas de vocês agora no meu site, é o www.war.com.br war com dois as beleza? Eu e o Paris aquele é o Paris gostaríamos de convidar todos vocês para fazer essas perguntas, ainda não é o Bate-Bola clínico que havia sido prometido, tudo bem? Oi Paris dá um oi pra galera aqui, vem cá enfim, e bom esse é o meu outro amiguinho, né? Eu acho que a maioria parte de vocês lembra que o Billy faleceu, e esse aqui é meu outro velhinho, o Paris está com 17 anos eu sei que logo menos ele também se vai, né? Mas por enquanto ele está bem forte, né? Já tomou uns negocinhos também se quiser saber mais sobre o que o Paris tomou você me pergunta, tá bom? Galera vou esperar essas perguntas de vocês se der tudo certo, na terça-feira eu estou respondendo o Bate-Bola fechou? Boa!